Quando você se livra, chega pra cá, nunca vou deixar o mal Quando você se livra, chega pra cá, nunca vou deixar o mal Deu vontade de beber, desce uma lá Deu vontade de beijar, pode beijar Deu vontade de dançar, chega pra cá Hoje é dia de folia, quem quiser pode chegar Joga os teus braços pra cima, vem comigo balançar Esse som é diferente, chegou pra te conquistar Se a mina tá de bobeira, chega junto e blá 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 Depois que você dançou, depois que você bebeu Se a mina te der o fora, o problema é todo seu Mas depois que ela dançar, depois que ela beber Põe ela no buscadé e leva ela pra comer Deu vontade de beber Deu vontade de beijar Deu vontade de dançar, chega pra cá Hoje é dia de folia, quem quiser pode chegar Joga os teus braços pra cima, vem comigo balançar Esse som é diferente, chegou pra te conquistar Se a mina tá de bobeira, chega junto e blá 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 Depois que você dançou, depois que você bebeu Se a mina te der o fora, o problema é todo seu Mas depois que ela dançar, depois que ela beber E ela não buscava e leva ela pra comer Deu vontade de beber Deu vontade de beijar Pode beijar Deu vontade de dançar Deu vontade de dançar Eu quero que a galera Já falou comigo Obrigado galera Deu vontade de beber Deu vontade de beijar Deu vontade de dançar Deu vontade de dançar Chega pra cá Mas deu vontade de beber Desce uma lá Deu vontade de beijar Pode beijar Deu vontade de dançar Chega pra cá Um braço em cima assim pra ficar bonito Quero ver Tchau, tchau, tchau Eu quero ver assim comigo assim ó Boa noite Anapoli Boa noite Anapoli